Oi, Fubá Zadá, tudo bom com vocês? Gente do céu, se você não tiver boa, aqui na sua casa tem meia encardida, tem pano de prato que tá sujo, tá preto, tá um tição, pano de chão que tá numa situação que se você jogar dentro do balde de lixo, o balde gospe pra fora e fala que ele não é obrigado a engolir aquilo. Se tá as coisas tudo encardidas na sua casa, Fubá, hoje nós vamos testar uma receita que não é nem uma mulher, dessa vez foi um homem. Um homem que diz que ele nunca mais perdeu tempo na vida dele esfregando meia encardida. Deve ser um homem que era porco na vida, né? Colocava a meia branca, a hora que tirava tava marrom, a mulher falou assim, chega, 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 a partir de hoje você vai lavar sua meia, senão eu vou ficar louca. Tem um homem que virou a lavar meia e ele foi na internet e caçou um produto que diz que resolve, resolveu a vida dele. E não é que é, resolve a nossa também, né, Fubá? Não é possível um negócio desse. Então vamos testar, Fubá. Antes, tá, vamos ver o vídeo dele só pra vocês verem como que eu não tô falando besteira aqui. Olha lá, ó, a meia dele tava encardida, encardida, encardida. Parece que ele pregrinou na estrada de chão de uma cidade até a outra. E daí, Fubá, veja, ó, que ele vai fazer tudo a misturinha dele. Calma que depois a misturinha vai fazer aqui junto. Veja o jeito que tava a meia que entrou. E olha a hora que a meia vai sair agora. Branca, 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 mais branca que os dentes da xuxa, Fubá do céu. A sujeira tá tudo pra fora aqui. Não é possível um negócio desse? Pois nós queremos, amém? Olha lá, ó. O que ele promete no vídeo é que não precisa esfregar. É deixar, a hora que tira, dá uma torcidinha lá pra vocês verem. Mas tá branca a meia, parece que acabou de tirar da loja. Ah, pois eu quero também, quero também, Fubá do céu. Não seja por isso, tem uma meia aqui, tá? Olha a situação, fui caminhar com ela na estrada de chão. Não fui descalço, fui de tênis, mas na estrada de chão, quem mora em sítio sabe com o que é. Olha a situação que fica. Tá podre. Então, nós vamos testar nessa meia aqui. Se limpar a minha meia, que tá menos suja que a meia do homem, nós vamos usar essa misturinha até na boca de marido que fala besteira. Bom, antes de começar a testar, então, Fubá, se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva, Fubá. Quem já assistiu mais de três vídeos aqui no canal e não tá inscrito ainda, tá assistindo de clandestino. Ô raça, jaguara, viu? Se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos desencarniçar as meias. Bom, primeiro de tudo, Fubá, cadê o menino aqui? Ah, eu já começo caçando as coisas, né? É, cadê a produção? O canecão eu vou ferver aonde? Na boca? Do seis? Ah, me arrume o canecão, que hoje você não sabe que eu sou capaz. Hoje eu não tô bama hoje. Acabei de fazer esses vídeos que me rita. Que o que me rita aqui é ver vocês tudo reganhado criando bunda. Assombração da meia-noite. Arrume aqui um negócio pra mim ferver. Eu quero ferver minha mão na cara, não sei, daqui a pouco. Ah, tá aqui, ó. Você viu que falando com jeitinho as coisas aparecem? Vamos medir aqui no medidor, Fubá, pegando a bica aqui. 500 ml de água. Pera aí, ó. 500 ml certinho, Fubá. E nós vamos colocar essa água pra ferver. Espera aí. Vai ferver, eu já volto. Pronto, Fubá. Ó, tá até saindo fumaça aqui. Tá fervendo. Tá mais quente que a piscina do satanás. Então, vamos colocar essa água aqui. Que a água quente diz que vai abrir as fibras do negócio, do tecido, do sei do que, pra ajudar o produto entrar na entranha do tecido, que é pra sair a sujeira. Agora eu fico pensando, vai colocar uma meia no água quente e vai lacear tudo. O elástico da meia vai virar um mamolê na canela do peão. Vai ficar aquele elástico desmeiçado, cansado. Júruru. Não vai servir pra mais nada, Fubá. Vai perder toda a elasticidade mesmo. Mas vamos fazer aqui a receita, né? Fé no pai que a sujeira sai. Nós vamos colocar, Fubá, aqui nessa mistura, uma colher de bicarbonato. Bicarbonato tem que estar ali, né? Se o pobre não usa um bicarbonato na vida, ele não tá fazendo a receitinha direito. Colocar uma colher cheinha, Fubá. Agora eu fico pensando, se é uma colher cheinha de bicarbonato, pra uma meia, e se fosse uma calcinha, uma cueca, uma cirola, né? Aí, meu Deus, caiu no bicarbonato aqui. Põe o bicarbonato, Fubá. Fica pra ajudar. Dá uma zentada na coisa e mexe. Pra poder, como que fala? Misturar. Derreteu o bicarbonato, eu acho, né? Sei lá. Gine. Uma cirola encardida. Alguém que escorregou no tobogã, esqueceu de pôr a calça antes, né? Bom, já tá coisado o bicarbonato aqui. Ah, lembrando que essa aqui é a cuia da visita, viu? Não é a que eu como. Se vocês virem me visitar, é com essa aqui que eu vou lhe servir. Se engasgar, beijo, beijo. Vamos pegar um vinagre? O Anto falou também, já abri aqui. Se eu não tivesse dente, né? É esse que os que tem, tá tudo comido na vituração. Só pra as coisas assim. Vou colocar uma cuia de vinagre também. Que de repente, essa meia tá com cheiro de queijo e cor de chocolate, agora ela vai ter sabor de salada. Põe aqui. Nossa, ferveu tudo aqui. Cranho dos pás. Igual um pouco de cachorro louco. Olha. É o cheiro da limpeza, fubá. Faz o jeito do sim. Senhor. Olha, eu fui comprar esse vinagre lá no mercado. O vinagre tá quase cinco reais, gente do céu. Tá tudo subindo, tá tudo caríssimo. Tá numa situação que daqui a pouco eles vão aceitar de novo um quilo de sal lá no produto não perecíveis. Aqui na minha cidade é assim, não sei se é a cidade dos seis. Quando vai ter festa, alguma coisa, eles falam assim, vai entrar, é um quilo de produto não perecíveis. Só que se você chegar com sal, você volta pra trás que nem o Michael Jackson. Ele não aceita sal. Sal você dá pra lubisome, né? Você já ouviu falar? Quando você vê um lubisome na rua, você fala pra ele assim, se você tiver coragem. Viu? Vá amanhã buscar um pacote de sal lá em casa. Que daí no outro dia ele vem transformado em homem, você vai saber quem que é o lubisome. Agora você faria um negócio desse? Mas não que nesse Brasil, querido. Primeiro que eu não ia falar com o bicho do meio da rua na minha noite. E segundo, se o homem viesse no outro dia buscar sal na minha casa, na hora que eu abrisse a porta, eu caia dura e preta pra trás com o paletó botuado com as quatro velas acesas. Ah, eu mudava de cidade, eu mudava de bairro, eu mudava de país, de medo do lubisome. Deus ouviu, morro de medo. Ai, queridos pais, eu não gostei de ver filme. O que vai aqui na ficha mais? Ah, uma colher de sal, ó lá, falando de dar sal pro lubisome. Chegou a hora do sal, eu peguei lá na casa da mãe, ó, a mãe deu um nozinho de novo, ó. Tem uma raça pra dar nó nas coisas e a mãe. Não pode ver sacolinha, saquinho, essas coisas, ela dá nó e nó cego ainda. Cadê? É uma colher? Vocês viram a conversação, a falação de sal com lubisome aqui? Que não sai. Ah, é uma colher de sal. Colocar uma colher cheinha também, fubá. Olha lá, ó. Que é pra ajudar a sargar a coisa. É um tempero a mais pra sua meia. Qualquer coisa, a visita, chegar a hora que você tá fazendo essas coisas, ela fala assim, nossa, mas o que você tá cozinhando? Você fala, é salada de meia. Ela fala, nossa, mas salada de meia? Você fala, é. Que é esse que é o cardápio da visita. E a sobremesa é tapa. E vamos precisar, fubá, de uma colher de detergente. Vamos pôr detergente também aqui, que é pra ajudar a limpar. Ai, meu Deus, ali eu tô vendo o negócio. Ó, vocês viram a conversação, quase fizeram errar aqui a receita. Depois não dá certo, a culpa do fubá, que o fubá fica falando, que o fubá fica errando. O fubá muda dentro da receita. É duas colheres de vinagre, viu? Vou pegar mais uma aqui, pra não completar o cargueiro. Tô falando, tem hora, fubá. Vou ser bem sincero com vocês. Uma maior colher. E agora mexa bem mexido, fubá. Tem que ter certeza que tá tudo misturado. Nossa, vai ter um cheiro, um cheiro de ranço. A meia pode até limpar, mas vai ficar fedida. Pior que o chulé. Tá com cheiro de chulé de teta. Crede aos pais. Bom, fubá, depois que pôs esses ingredientes aqui, que você mexeu bem, você vai pegar a meia encardida, ó, do mesmo jeito que o homem fez. Ele dobrou desse tipo assim. Vou até dobrar pra não dizer que eu tô fazendo errado. E vamos colocar a meia aqui. Dobrar essa daqui e colocar a meia aqui também. E pegar a colher e ir afundando aqui, ó. Daí, ó lá, tô afundando a meia no meio da mistura. Veja que a meia tá preta. Preta, preta, preta. Tá que nem a música lá do Beto Barbosa. Preta, fala pra mim. Fala o que você sente por mim. Oi, 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 oi. Vocês já dançaram essa música, querida? Um beijo vazio no que vocês vivem. Da época que nós tínhamos cintura, né? Então, ó. Coloquei aqui até afogar a meia inteira. E nós vamos deixar reagindo aqui, Fubá, por duas horas. Nós vamos tampar o reagente ficar tudo aqui. E daqui duas horas, Fubá, nós volta pra nós pegar. E vai ter que tá branquinha igual lá do que nós vimos no vídeo do homem. Vamos esperar duas horas, então, se o negócio ficar fervoroso. E nós já volta. Espere aí. Pronto, Fubá. Já se passaram duas horas aqui. Eu já fui fazer um monte de coisa. Já dei um talento na casa. Já fui pra rua fazer outras coisas que precisavam. E agora tá aqui. Às meia, até uma hora dessas, tem que tá branca que nem uma pombinha da paz. E eu vou ver junto com vocês, Fubá. Ai, meu Deus do céu. Vocês estão curiosos? Se der certo, eu vou ter que fazer um balde desse aqui. Um barril pra nós colocar as coisas. Vamos ver, Fubá. É agora, ó. Branquinho, branquinho. Uma pombinha da paz. Vou ver a meia. Ah, eu vou ver junto com vocês. Ai, senhor. Vou ver agora, Fubá. Tá preta. Gente, vocês estão vendo uma pombinha da paz aqui? Só que é uma pomba da igreja. Daquela da Majaguara. Olha, Fubá não limpou. Mas nem que esfregue. Nem que esfregue. Ai, Fubá. Eu sujei bem à toa. Dá pra pinchar no lixo. O homem mentiu pra nós. Oh, raça, Jaguara. Gente, olha. Já não bastasse essas mulheres da internet estar mentindo? Agora virou os homens mentindo. A meia deles saiu branquinho. Olha a minha. Parece que eu passei café na meia. Nem a água chegou a sujar, Fubá. Olha a situação. Vou virar tanto aqui porque senão eu pergosto pra ramar. Não prestou. Ai, que desaforo. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Vocês viram que não deu certo? Um homem mentiroso, safado, salafrário, pestilento, aguaceiro. Mentiu pra nós, Fubá. Mas vamos ver. A hora que aparecer uma outra receita, eu venho aqui testar com vocês. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado o vídeo de vocês. Traga a sua vizinha, Fubá. Fala assim. Nossa, que meia encardida. Vai lá ver como que desencarde. Fala pra ela vir e faça se inscrever, viu? Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá. Por mais que sua meia esteja preta, encardida e embutida na sujeira. Mas sorria. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, Fubá.